Oi, eu sou o Rodrigo Suzuri e esse aqui é o Matheus Souza. Esse é o projeto Rearranjo A2. O Rearranjo A2 foi pensado como porta de entrada para o universo da música instrumental. Tendo em vista aqui no Brasil, com mais pequenos e números de compositores instrumentais, ainda esse é um repertório que ainda fica muito limitado a salas de concerto e altiá. Sim, são mais grupos específicos que tocam, né? E nem todo mundo tem acesso, então a nossa intenção aqui é de trazer esses dois instrumentos que são populares e tocar algumas músicas que são bem conhecidas aí no imaginário popular. O Rearranjo A2 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 Amém. Amém. Amém.